Mitsubishi Eclipse Cross, por incrível que pareça, um modelo fabricado aqui no Brasil e que concorre na categoria de crossover barra SUVs médios. É um carro muito interessante porque ele tem bastante tecnologia agregada, uma boa qualidade construtiva e algumas coisas que até os concorrentes da categoria direto dele não oferecem, mas as pessoas se esquecem de olhar esse carro na hora de procurar um produto nessa categoria. E nesse vídeo eu vou mostrar como pode ser interessante conhecer aqui o modelo da Mitsubishi. Já de cara uma informação muito legal para vocês, existem quatro versões aqui desse produto. Ele começa na versão GLS, depois você tem a HPE e a HPE-S, que seria a topo de linha mais completa. Todas essas três que eu falei estão disponíveis aí na configuração 4x2, ou seja, tração somente nas rodas dianteiras. E tem mais uma versão, que é essa aqui, HPE-S, só que com o SAWC, que seria o sistema de tração AWD, ou ainda, tração 4x4. Assim o cliente consegue escolher nas versões topo de linha se ele quer ou não a tração, sem ter que abrir mão de equipamentos. Muitas pessoas veem esse carro na rua e já pensam, deve ser um importado, e não é. Esse carro é feito na cidade de Catalão, Goiás, na fábrica da HPE. E isso é muito bom porque facilita bastante o fornecimento de peças. Então na hora que você tem que fazer uma manutenção no carro, não vai ser um bicho de sete cabeças, uma vez que o carro é fabricado aqui. O Eclipse Cross traz sistemas de assistência à condução. Para isso, aqui na frente, nessa parte aqui, ele tem um radar eletromagnético, justamente para a função de controle de cruzeiro adaptativo. Mas ele não trabalha sozinho, porque existe também aí um conjunto de câmeras que vai instalado aqui. Câmeras e sensores. Então o carro, além de ter o radar frontal com ACC, ele tem um aviso de saída de faixa, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. E tem mais um outro dispositivo de segurança, que eu vou explicar quando estiver dirigindo. Aqui na parte da frente, a Mitsubishi caprichou na iluminação, inclusive elementos divididos. Você tem aqui na parte superior LEDs e também na parte inferior. Mas vamos ver como é que tudo isso funciona. Primeiro a posição de lanterna desse carro, que é essa daqui. Depois você tem aqui o farol baixo, o farol alto, a luz de pisca e olha só o que mais que ele tem aqui. O farol auxiliar embaixo. Tudo em LED. Lembrando que essa parte aqui embaixo, que você tem o conjunto do farol baixo e do farol auxiliar, também tem um lavador de farol. E mais, ajuste de altura do faixa do farol. Fato bem interessante, que aqui a Mitsubishi reuniu funções diferentes. Então aqui em cima você tem o farol alto e o farol baixo, e aqui embaixo o farol auxiliar. Tudo está no mesmo conjunto. O legal disso é que isso aqui é um lavador de farol. Quando você aciona, ele vai limpar toda essa lente. E isso acaba sendo diferente. Porque na maioria dos carros, o farol auxiliar fica mais aqui embaixo e o farol baixo aqui em cima. Tem carro que até tem lavador de farol, só que só para o farol baixo e para o farol alto. Não incluindo o farol auxiliar. Então você está numa condição de fora de estrada, né? O farol auxiliar acabou ficando sujo, nos outros carros não vai limpar. Mas aqui vai limpar o conjunto completo. O motor aqui desse carro, pessoal, é 1,5 litro turbo de injeção direta de combustível com a tecnologia Mivec da Mitsubishi. Vou explicar isso aqui daqui a pouco. Mas quando a gente levanta aqui essa capa, a gente consegue ver alguns detalhes a mais desse motor. Que produz 165 cavalos de potência máxima com torque máximo de 25,5 kgfm. Lembrando que esse motor aqui é apenas a gasolina. E eu vou chamar a atenção de mais uma outra coisa que a gente consegue ver aqui. Como, por exemplo, essas barras. Uma ancorada aqui no meio e ali na ponta. Essas barras aqui vão na parte superior aqui da torre dos amortecedores. Qual é a função delas? Aumentar a estabilidade do carro, diminuir a torção do conjunto. Então a gente consegue ver aqui um conjunto bastante caprichado da Mitsubishi. E o que é essa tecnologia Mivec da Mitsubishi? Já ouvimos falar muito em comandos variáveis. É claro que esse motor aqui tem duplo comando variável. Mas olha, é um controle bem amplo da válvula. Porque ele consegue fazer o controle de abertura. Ou seja, abrir a válvula antes e fechar depois, de acordo com a situação. Mas ele também consegue controlar o quanto que a válvula abre. O lift da válvula, se ela abre mais ou abre menos. Então de acordo com a situação que o motor está atuando, ele vai trabalhar todas essas variações para quê? Para entregar o máximo de performance com o máximo de economia. E não é todo carro que oferece um controle amplo de válvulas como esse daqui. O câmbio do modelo também tem aí as suas particularidades. Você vai ver muita gente falando aqui que o câmbio é automático. Mas não é bem assim. Para começar, é um câmbio Mitsubishi que traz aí a tecnologia Invex 3. Que é um sistema bastante complexo de gerenciamento eletrônico do carro. E aqui você tem um câmbio com a tecnologia CVT, continuamente variável. Mas olha que legal. Ele pode simular aí oito marchas. E ele faz a simulação de oito marchas com relação fixa. A gente sabe que o câmbio CVT é continuamente variável. Então ele vai ter infinitas relações. Mas quando você vai para o modo do pedal shift e vai fazer efetivamente a simulação de marcha, não é uma simulação mais ou menos. Não, ele tem ali um ponto fixo, de relação fixa para as oito marchas. E quando você está usando essa simulação, você tem a sensação de estar usando um câmbio automático. Mas ele é um CVT. Então ele consegue, numa questão de esportividade, te dar essa questão da dirigibilidade mais pronunciada como um câmbio automático. Mas sem perder a eficiência do CVT quando você está usando ele normalmente. Uma tecnologia que faz diferença aqui nesse carro é o sistema duplo de injeção de combustível. Então além da injeção direta, quatro bicos, uma vez que são quatro cilindros aqui, existem mais quatro bicos de injeção indireta de combustível. É uma novidade nesse carro? Claro que não. Já mostrei isso em outros carros em avaliação aqui no canal. Mas não é toda hora que a gente vê um duplo sistema de injeção. Então vamos explicar caso a caso para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio. Sistema de injeção indireto de combustível. Qual é a vantagem desse sistema? O bico injetor spraya o combustível antes da válvula, antes da válvula de admissão. Quando você está com o motor em baixa carga, por exemplo, baixa rotação, andando ali na estrada numa velocidade baixa, ou até mesmo dentro da cidade, o motor consegue fazer um turbilhonamento melhor do combustível com ar antes da válvula. Por quê? Porque você não tem um fluxo muito alto. E esse combustível já vai mais misturado para dentro da câmara e consequentemente o sistema de injeção indireto, ele consegue ser mais eficiente em baixa rotação para a economia de combustível. O combustível é melhor aproveitado. Porém, quando você dá carga, quando você dá pedal, né, que o motor começa a puxar muito mais ar e combustível, a injeção indireta não consegue, digamos assim, acompanhar a vazão necessária do motor. E é aí que o sistema fica menos eficiente. Portanto, o sistema de injeção indireto de combustível, ele é muito bom para quando você está numa situação de baixa carga ou até mesmo acelerações mais suaves, que ele se torna mais eficiente. Já a injeção indireta provoca o spray diretamente dentro do cilindro do motor, né. O combustível não passa aí pelas válvulas de admissão. E nessa situação, quando você precisa de mais carga no motor, né, admitindo mais ar, precisando de mais combustível, a injeção indireta é muito melhor para você conseguir a questão aí da potência e até mesmo o torque. Então o motor consegue ter mais fôlego para essas situações. Já a injeção direta não é a mais eficiente quando você está procurando economia de combustível pelo tipo de funcionamento. Só que quando você tem oito bicos aqui, você até resolve um problema daqueles carros que só tem injeção direta de combustível, né. Só tem quatro bicos. Porque a injeção indireta, como ela pulveriza o combustível antes da válvula, ela até ajuda a não formar tanta carbonização ali na válvula, porque o próprio combustível com ar ajuda, de certa forma, a lavar a válvula. Então você tem um conjunto aqui que é muito eficiente, tanto para a questão de economia de combustível usando a injeção indireta, como também para a performance usando a injeção direta. É claro que esse sistema acaba custando mais caro do que os outros, que são ou só indiretos ou só diretos. Mas aqui você tira muito mais proveito do motor com essa construção. Esse Eclipse Cross aqui é a versão topo de linha, a HPS, como a gente consegue ver aqui. Só que dentro dessa versão, você tem duas opções, o carro com e sem isso aqui, o SAWC, Super All-Wheel Control. Então tem a versão que é 4x2, tração somente nas rodas dianteiras, e tem essa, que tem um sistema de tração sob demanda. Normalmente o carro tem tração ali nas rodas dianteiras, e quando precisa, usando aí uma embreagem com controle eletromagnético, ele consegue acoplar o eixo traseiro, trazendo até 50% da força do motor aqui para o eixo traseiro. Isso tudo de forma variável, né? Então não é só 100, 0, 50, 50. Não, ele consegue colocar proporções variáveis, como por exemplo, 60, 40, pode colocar 70, 30, ou seja, de acordo com a necessidade de condução naquele momento. Mas o SAWC não é somente a distribuição da tração nos eixos de forma automática. Ele trabalha totalmente integrado, com o controle de tração do carro, e até mesmo o programa de estabilidade eletrônica. Vou dar um exemplo onde ele pode ser utilizado de forma bastante eficiente. Você está dirigindo o carro numa pista de asfalto seco, tudo numa boa na reta, aí de repente você vai fazer uma curva, e nessa curva o asfalto está molhado. E aí é que o sistema vai atuar, não só para distribuir a tração entre os eixos de forma variável, mas também no controle de tração do carro, e até mesmo no sistema de freio, objetivando melhorar a trajetória do veículo. Então se você está fazendo uma curva para a direita com a pista molhada, ele pode, por exemplo, atuar o freio somente na roda dianteira direita, para melhorar a capacidade de giro do carro, mas ao mesmo tempo que ele joga a tração nas rodas externas para ele conseguir acompanhar o movimento de giro do veículo. Tudo isso é feito de forma automática e em milésimos de segundo. Então o SAWC não é somente a distribuição da tração nos eixos, mas todo o sistema de gerenciamento dinâmico do veículo. E a plataforma desse carro aqui, qual que é? Pois bem, é uma plataforma global da Mitsubishi, com o nome de GS. Essa plataforma do Eclipse Cross atualmente, ainda é utilizada também no ASX e até mesmo no Outlander. Até mesmo o Mitsubishi Lancer usou essa plataforma. E olha a curiosidade. Carros de outras marcas, através de Joint Ventures, também utilizaram essa plataforma, acredite se quiser. Como, por exemplo, carros da Peugeot e da Citroën, e até mesmo da Chrysler, lá atrás, bem lá atrás, quando ainda não era a Stellantis. Ou seja, é uma plataforma bastante confiável. Portanto, você consegue ter várias configurações de veículos em cima dessa plataforma. Desde carros compactos, até carros médios, que é o caso aqui justamente do Eclipse Cross. Aliás, um crossover médio. E se temos um crossover médio, esse veículo tem que atender aquelas necessidades da proposta, daquela aventura urbana e até mesmo um 4x4 mais leve. E eu consegui números que são difíceis de você conseguir aqui desse carro. Como, por exemplo, ângulo de entrada. Ali na frente, aquele ângulo máximo que o veículo consegue acessar um obstáculo sem bater ou raspar, é de 19 graus. O ângulo central aqui do carro, da base do pneu até o centro do carro, e do centro do carro até a base do pneu traseiro, para você transpor obstáculos, é de 18,7 graus. E por fim, o ângulo de saída, que é de 27 graus. Aí ele já é bem mais expressivo. Não podemos esquecer a boa altura em relação ao solo, que é de 21,5 centímetros. Mas para ter certeza que o carro é bom nessas provas, claro, nós vamos fazer aqui os nossos testes, inclusive o de lombada. Outro recurso que está presente aqui e bastante importante para prevenir pequenos acidentes dentro da cidade, principalmente com motoristas distraídos no trânsito e que utiliza ali a câmera frontal ali do para-brisa virada para a pista, é o UMS. Olha que nome complicado. Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System, traduzindo, Sistema de Prevenção de Aceleração Involuntária. Fiz um teste no Pardeiro Esporte que tem o mesmo sistema. Vamos entender como isso funciona. O UMS, tá? Que é um sensor de aceleração involuntária. Um pouquinho mais à frente, tá? A gente tem uma pequena marcação, onde a gente está simulando até um coisa de estacionamento mesmo, aqueles degrauzinhos que tem. Essa aqui. Isso, ok. Onde ele vai limitar a minha aceleração, uma aceleração involuntária. Por exemplo, estou com a cabeça perdida, né? Sei lá, viu, olhou a central multimídia. Celular, né? Não sei o que é o que é o famoso celular. Não deve mais. Mas não dá um exemplo. Você está ali, abriu o farol, acelerei e o cara na frente não foi. Ou mesmo uma manobra, eu não vi o carro à frente, estou saindo tanto de frente como atrás. Então ele vai limitar a minha aceleração. Aí ele vai cortar o sistema? Vai cortar, vai emitir um sinal sonor, luminoso no painel, e vai cortar a minha aceleração. E vai liberar gradativamente. Se eu quiser acelerar, ele vai embora. Aí ele vai, se você sobrepor. Ok. Aqui, por demonstração, eu preciso que você acelere rápido. Tem que dar uma cutucada. Isso, uma cutucada. Não vai bater? Não vai bater. Certeza. Certeza. Isso depende da forma como você acelera. Mas é pisar no fundo e tirar. E tirar. Você vai ver que ele vai cortar a sua aceleração. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então só segurar no volante. Vamos segurar no volante. Acelera firme. Já cortou. Já deu o alerta aqui no painel. Ele, olha lá, quer dizer, ele faz isso para te chamar a atenção que tem um carro aí na frente. Isso. Isso daí. Mas claro, que se você insistir, ele cansa e vai. Isso, ele vai liberar. Pontoticamente. Se um ladrão entra intencionalmente na sua frente, você precisa se evadir, aí você se sobrepõe ao sistema. Isso. Você tirar um pouquinho daquela instrução que você tem à frente, o sistema já vai ler, vai cortar e vai embora. Mas aqui já evitou um monte daquelas batidinhas inconvenientes. Tanto de frente como de trás. Muito legal. Vocês viram que legal. Esse é um sistema que a gente não costuma ver na concorrência. Isso daí. Então isso aqui é bem legal. Olhando aqui do lado, a gente vê que o Eclipse Cross tem um porte interessante. Ele não é pequeno, porque de altura ele tem 1,68 m. E de comprimento são 4,54 m. Então quando a gente compara aí com outros concorrentes aí nessa categoria de médio, a gente vê que o Eclipse Cross é relativamente grande. Falando aqui de medida de roda e pneu, é uma roda aro 18 polegadas, diamantada, calçadas com pneu. 2,25 de largura, é uma boa medida, perfil 55. Mas fica mais interessante quando a gente vem aqui na parte de trás do veículo. Por quê? Freio a disco nas quatro rodas e suspensão totalmente independente. A gente percebe que a Mitsubishi teve uma preocupação aí com performance e também estabilidade no modelo. Um detalhe que pouca gente percebe no carro, mas que faz toda a diferença, ainda mais para a Mitsubishi que tem aquele DNA de fora de estrada, é o detalhe da porta. Parece uma porta como qualquer outra, só que quando você abre a porta, você está vendo que essa parte aqui vai até embaixo e ela protege toda essa região aqui. Moral de história, você vai para o 4x4, essa parte aqui vai ficar suja de terra, né? E aí na hora que você abrir a porta, isso aqui vai estar sempre limpo. Então não tem perigo de você sair do carro e acabar sujando a calça, ou mulher no caso, até mesmo um vestido, porque ali fica sujo. Não, fica tudo protegido. E isso faz uma tremenda diferença quando o carro é usado na terra. O veículo nessa categoria de produto precisa ter um sistema de chave presencial. E aqui não é diferente. Então você pode trancar e destrancar o carro. Quando você tranca, ele já faz aí o rebatimento do espelho lateral. Destrancou, ele faz a abertura do espelho. Se você não quiser usar a chave, ela estiver no bolso ou dentro da bolsa, aí é só usar esse botãozinho que tem aqui na porta. Apertou o botãozinho para trancar, quando você quer destrancar, apertou de novo, ele faz o destrancamento. Mas esse carro não tem aquele recurso de fazer a abertura dos vidros ou o fechamento dos vidros pela chave de telecomando. Porta-malas. A gente tem um botãozinho aqui na tampa que faz o destrancamento elétrico dela, né? Mas você faz movimentação manual. Informação que nós temos são 473 litros de capacidade. Só não sabemos se é litros líquidos ou VDA. Isso aqui é uma cobertura retrátil do porta-malas. Você acha mais algumas coisinhas aqui como? A gente consegue ali ver ganchinhos lá e aqui dos dois lados para você poder prender aquelas redes organizadoras. Também tem iluminação ali no porta-malas e um ganchinho lateral para você prender sacolinhas de supermercado. Agora, tem uns truquezinhos aqui no porta-malas. Por quê? Esta cobertura, você consegue mudar ela de posição. Vocês estão vendo aqui do lado? São três pontos, né? E olha só como é que você faz isso de forma fácil. Você vem aqui, puxa aqui a pontinha, prende aqui embaixo e prende aqui do outro lado. E aí a cobertura fica presa aqui embaixo. E você tem essas três posições para fazer a trava da cobertura, né? Você pode colocar, inclusive, aqui um pouquinho mais alto. E aí você vai organizar de acordo com a necessidade das suas bagagens quando você precisa, por exemplo, rebater o banco e não quer deixar a cobertura em casa. Com o banco traseiro totalmente rebatido, a gente não tem um número total de espaço. Não foi informado pela Mitsubishi. A gente consegue ver que fica bem mais amplo para você conseguir transportar mais coisas. Não forma necessariamente um assoalho totalmente plano, mas o degrau que tem da base do porta-malas para o banco ele é relativamente pequeno. Isso ajuda no aproveitamento do espaço e até mesmo deslocar bagagens um pouco mais pesadas ali para frente. Aqui na parte traseira, a gente tem os quatro sensores de estacionamento e a câmera de ré, que projeta imagens lá na tela da central multimídia nas manobras. Iluminação de lanterna. Tanto lanterna quanto luz de freio é iluminação em LED. Já a luz de ré e luz de pisca utiliza o sistema de lâmpada incandescente convencional. Banco do motorista, vamos falar dos ajustes. Coluna de direção, você pode fazer ajuste de profundidade ou de altura. Banco do motorista tem os ajustes elétricos, né? Então você tem aqui a altura, você tem a inclinação do assento, distância e a inclinação do encosto. E também ajuste de altura do cinto de segurança. Assim você consegue colocar uma posição bastante confortável para sentar aqui. Os controles que nós temos, aqui na porta, temos os controles dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos. Controle dos vidros, lembrando, simples toque para abertura e fechamento somente no motorista. Nas demais posições, você tem que apertar o botão até o final. Travamento das portas. Quando a gente vem aqui para dentro, esse botão aqui você configura o alerta de colisão frontal, aqui o aviso de saída de faixa, programa de estabilidade e todos esses aqui são configurações do Head-Up Display. Esse para acionar, esse aqui para aumentar e diminuir o brilho e esse aqui para mexer na posição de visualização. E por fim, a gente tem aqui o ajuste de altura do faixa do farol. Uma coisa que é legal destacar nesse carro são os Pedal Shifts aqui atrás do volante, porque eles são bem grandes, né? A gente consegue ver aqui uma peça bem pronunciada. Então fica muito fácil interagir aí com as trocas de marchas simuladas que esse carro tem. Quanto ao acabamento, a gente tem uma solução interessante. Nessa parte superior da porta, isso aqui é um material suave ao toque. Aí a gente tem aqui um preto brilhante, aqui e aqui nós temos cor acolchoado, e aí você vê uma mescla de plásticos, né? Aqui no puxador da mão é uma coisa, aqui é um acabamento que imita carbono e depois é o plástico duro convencional que a gente já conhece dos outros carros. A porta tem um bom espaço para guardar várias coisas. Aliás, esse acabamento acolchoado, a gente vê aqui na extensão, na parte superior do painel. O acabamento aqui, plástico, esse prata, a gente também tem aqui dentro, e o plástico duro da porta se estende aqui na parte de baixo. No geral, o acabamento é muito bom. Inclusive, vou destacar o volante aqui também, que é em couro, costurado, o que dá um ar de sofisticação maior ao modelo. O banco traseiro é bastante confortável. Vamos começar falando de espaço. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá. E olha só, com dois 67 no entre-eixos, do meu joelho ao banco aqui, quase que um palmo completamente aberto, né? Movimentação de pés também é bem generosa, então quem vai sentar daqui atrás vai com bastante conforto. Tem também aqui o descansa-braço, com dois porta-latas, tem alça de segurança aqui no teto, e tem uma coisa que é muito legal nesse carro. Vocês estão vendo o teto solar, né? Aqui está fechado. Só quem controla essa parte aqui, é quem vai aqui atrás. Então não é o motorista que tem que fazer o controle. Tem um botão aqui, que permite que quem vai aqui faça o controle da veneziana. Claro, se o motorista precisar fechar, daqui da posição dele, ele consegue mexer nesse botão também. Aí nós temos aqui essa luzinha, que não é necessariamente de leitura, mas acaba funcionando para quem vai atrás. A única coisa que eu senti falta aqui atrás, foi de uma saída de ar-condicionado. Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, é a possibilidade de vários pontos de inclinação do banco traseiro. Essa que vocês estão vendo aqui, é a posição mais ereta. Só que dessa posição, eu tenho várias outras, até essa posição que é a mais relaxada. Então você consegue mudar a inclinação, do encosto com dois objetivos, ou aumentar o conforto de quem está aqui atrás, ou eventualmente aumentar o espaço do porta-malas. E como você tem aqui uma divisão, dois terços, um terço, você consegue fazer isso acomodando pessoa, e até mesmo privilegiando mala, de acordo com a necessidade. O acabamento de porta aqui atrás, é parecido com o da frente, mas não é igual. Então, essa parte aqui é o couro acolchoado, muito parecido ao da frente. Aí nós temos essa peça que emita carbono, também bastante parecida. Porém, esta peça aqui, não é suave ao toque. Aqui nós temos um plástico duro, como na parte de baixo da porta. E o espaço para guardar coisas é menor. Então você tem esse espaço inclinado, que ou você coloca uma garrafa, ou você guarda outros objetos. As duas coisas juntas, não dá. O banco do passageiro tem coisas interessantes, começando pelos ajustes elétricos, exatamente iguais aos que você tem no motorista. A gente vê que é um couro de qualidade, um banco bem desenhado, inclusive com essas partes laterais, que apoiam muito bem o corpo. Outra coisa, o porta-luvas, bem funcional. Você tem um espaço bom aqui embaixo, e olha só que legal, uma prateleira aqui em cima. Espaço bom para você colocar um tablet, para você colocar smartphone, carteira, outras coisas pequenas. Então você consegue fazer uma organização interessante. Para sol, você tem aqui tampinha, espelho com iluminação. E é assim, tanto no passageiro, quanto no motorista. Quando a gente vem aqui para o meio, você tem o descansa-braço. Esse descansa-braço aqui, você pode levantar, tem um porta-objetos embaixo, que é bastante profundo. E essa prateleirazinha, que vai para frente e vai para trás, aqui de acordo com o uso. Ela tem aqui um acabamento embaixo, em tecido, que você pode colocar a moeda, e não vai ficar fazendo barulho. Tem dois porta-latas aqui, você também tem um freio de estacionamento eletrônico, a função auto-hold. Os modos da tração, que a gente vai explicar dirigindo. Aquecimento nos bancos dianteiros, em dois níveis, passageiro e motorista. Porta-objetos. Duas portas USB, do tipo A aqui, para você poder carregar os seus dispositivos. Tomada 12 volts, e o ar-condicionado. Olha que legal. digital e automático, de dupla zona. Então, você consegue ter uma temperatura diferente, para passageiro e motorista. Coisa que casal adora. Central multimídia, aqui desse modelo, é fornecida aí, pela JBL. Uma tela totalmente touchscreen, que traz o essencial, e mais algumas coisas. Vamos começar falando do essencial. Essa aí é a tela principal. Apertou de novo aqui, você vem aqui no menu de configurações, onde você está vendo aqui, Android Auto e Apple CarPlay. Lembrando, que somente com cabo, não é sem fio. Você tem um menu de configurações, e aqui, você pode fazer músicas, pelo USB 1, USB 2, ou pelo Bluetooth. Você também tem a opção, de ver fotos, pelo USB 1, USB 2. Então, as duas portas de conexão aqui, são, digamos assim, comunicação por dados. Então, você apertando aqui, você vai para o menu de configurações, aqui você tem a tela principal. Aqui você tem um atalho rápido para as músicas, aqui para o FM. Agora, começam as coisas diferentes, porque quando você aperta aqui, ele tem um sistema de mapa de GPS embarcado no carro, não depende de sinal de celular, para você fazer a navegação. Além disso, você pode conectar a central, na internet, roteada do seu smartphone, através desse menu. E fazendo isso, você pode fazer o uso do Waze, que também já vem instalado na central multimídia. Então, o cliente escolhe, se ele quer o mapa de GPS embarcado, sem informação de trânsito em tempo real, ou se ele quer usar o Waze, desde que a conexão esteja roteada. E essa central também tem controles aqui no volante. Não tem recursos mais avançados, mas tudo aquilo que precisa, está disponível aí nessa central. O Mitsubishi Eclipse Cross, tem um excelente farol totalmente iluminado em LED. Mas, para você aproveitar o máximo possível disso, ele tem que estar bem regulado. Esse carro aqui, veio com o farol um pouquinho desregulado, mas fazer o ajuste, não é nenhum bicho de sete cabeças. E olha só, eu vou mostrar para vocês aqui um ponto, onde você tem aqui, esse pontinho aqui, onde eu estou com o dedo. Aqui, você vai colocar uma chave Phillips, e vai conseguir fazer a regulagem de altura do facho do farol, girando a chave para um lado ou para o outro. Mas, primeiro, eu vou mostrar para vocês, como que o farol está desregulado, para vocês conseguirem entender exatamente. Para saber se o farol está desregulado, basta apontar o carro para uma parede, de preferência com marcação para ficar mais claro. Aqui atrás de mim, vocês conseguem ver que os faróis estão um pouquinho desnivelados. Mas, olha só, primeiro eu vou cobrir aqui o farol do lado direito, para ficar só a luz do lado esquerdo. A gente vê ali o ponto de altura do lado esquerdo. Agora, eu vou cobrir o farol do lado esquerdo. A gente vê que o farol do lado direito está mais alto. Pois bem, usando aí uma chavinha, a gente vai fazer o ajuste para deixar eles exatamente no mesmo nível. E usando aqui a chave Philips, com menos de 10 minutos de ajuste, eu já resolvi o problema. Mas, vamos ver ali na parede como está tudo igual agora. Vocês lembram que o farol do lado esquerdo estava um pouco mais baixo? Então, eu vou cobrir aqui o lado direito. Se a gente fizer a marcação ali no tijolinho na parede e olhar, agora eu vou cobrir o do lado esquerdo, e vou ali para o lado, deixar o do lado direito. Olha lá, eles estão exatamente agora no mesmo nível. E lembrando que esse carro ainda tem o ajuste elétrico da altura do facho do farol lá dentro. Então, se você precisar, você pode subir um pouco mais ou descer um pouco mais o farol para ter a melhor visualização na estrada à noite. Hora da gente dirigir aqui o Eclipse Cross, mas antes algumas considerações, sistema de chave presencial, então a partida você faz aqui por botão. Mas antes da gente dirigir o carro, vamos dar uma olhada aqui nesse painel, vamos ver os recursos que ele tem. Os botões para você acessar o computador de bordo não ficam aqui no volante, eles ficam aqui junto ao painel do lado esquerdo. E a gente tem algumas funções, como indicação do estado da tração, aqui quanto tempo falta para revisão, configurações do painel, trip A, trip B, autonomia do tanque, consumo médio 1, e aqui velocidade média 1. Aí você, quando vem aqui nas definições, aperta aqui o botãozinho de menu, você vê algumas coisas que você consegue configurar. Está vendo? Reinício automático do computador de bordo, unidade, temperatura, idioma, o som de operação, ou seja, você tem aqui algumas configurações que você pode personalizar o carro. Quero só chamar a atenção de vocês, pessoal, que assim, o uso desse computador de bordo requer um pouquinho de habilidade aí no começo. Você precisa entender o que cada botão vai fazer e você também pode desligar aqui o indicador de ponto cego através dessa função aqui. Bom, aprendendo isso, quando você chega aqui nessa opção para sair, aí você volta no computador de bordo normal. É super completo? Não, mas todas as operações essenciais estão aqui nesse computador de bordo. Vamos lá para a nossa manobra, engatando o ré, tela da central multimídia, vira aí a imagem da câmera de ré. Tem linha de guia, inclusive ali com três tons de cor, você sabe a proximidade. E você também tem aqui a linha de guia dinâmica, que mostra o caminho por onde o carro vai percorrer. Isso é interessante, porque se você tiver obstáculos ali no campo visual, você sabe que se o carro vai ou não atravessar o obstáculo pela linha de guia dinâmica. Bom, vamos usar o sensor de estacionamento traseiro. A gente tem uma árvore lá atrás. Vamos ver se o sensor de estacionamento funciona bem, funcionando direitinho. Se você não quiser usar o sensor, tem um botãozinho aqui do lado do volante, você pode desligar esse sensor. Mas é bom sempre deixar ligado, afinal de contas, é um auxílio a mais que você tem na hora da manobra. Vamos agora lá para o nosso teste de tachão e lombada. Primeiro tachão para ver o conforto do conjunto. Vamos lá? Bom, suspensão é consistente, não é nem tão dura, nem tão macia. Já peguei carros, ou mais confortáveis, ou mais duros nessa categoria. Mas o isolamento acústico, eu não achei assim tão primoroso. Poderia ser um pouquinho melhor. Vamos ver agora aqui a lombada, 30 por hora. Vamos ver se o carro consegue sair bem nessa prova. Vamos lá? 30 por hora. Olha, a primeira lombada não teve muita dificuldade. Passou com certa tranquilidade, não bateu e nem raspou. Vamos ver a segunda lombada nos 30 por hora. Vamos lá? Vamos lá? 30 por hora. É, na segunda lombada, eu já senti a frente pegando lá na frente. Então, ela não é tão alta assim. Precisa tomar um pouquinho de cuidado. E agora vamos ver o isolamento acústico aqui no piso desnivelado. Vamos ver como é que ele sai? Mesma coisa que eu notei ali atrás nos tachões. Não é ruim, mas a gente já pegou carros nessa categoria com isolamento acústico um pouco melhor e também um pouco pior. Ele fica ali numa posição mediana quando o assunto é isolamento acústico. Mas uma coisa que eu não posso negar aqui no Eclipse Cross é o conforto da suspensão. Não só aqui, mas em outras condições que eu já dirigi o carro, ele tem uma suspensão bastante macia para absorver, digamos assim, essas ondulações um pouco menores. E nesse ponto ele vai muito bem. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Vamos ver aqui o espaço que o Eclipse precisa para fazer a manobra. Vamos até o nosso ponto de referência. Parando. Vamos virar tudo. uma volta, uma volta e meia do volante. Direção com assistência elétrica, o que dá uma boa assistência, um volante não tão pesado. E aqui, nesse ponto que eu encostei o pneu na guia, o sensor de estacionamento já ativou, o carro virou um pouquinho mais que nos 90 graus. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar. Desvirando todo o volante. E vamos concluir aqui a nossa manobra. Bom, o carro saiu um pouquinho deslocado do centro para a esquerda, mas pouca coisa. E eu vou dizer para vocês que considerando o tamanho do modelo e a categoria que ele está inserido, o raio de giro dele é muito bom, sendo um dos menores quando o assunto é fazer manobras. Hora de pegar a estrada aqui, mas eu vou aproveitar também para fazer uma média de consumo. O trip A aqui já está zerado, o trip B está acumulando desde que eu peguei o carro, tem aqui uma autonomia de 250 km, média de consumo e de velocidade estão zerados. Vamos ver aí como é que o Eclipse Cross se comporta nessa viagem, que vai ter aproximadamente 60 km. O Eclipse Cross tem um câmbio CVT continuamente variável, mas que simula a marcha. Como é que a gente percebe que o câmbio é CVT? Olha, estou acessando aqui a estrada, eu vou acelerar para ganhar um pouco de velocidade. Vocês percebem que o velocímetro está subindo, mas o contagiros está estabilizado em 2 mil rotações, olha só. Isso é característica do câmbio continuamente variável. Mas o legal desse câmbio é que toda vez que você faz uma demanda forte no acelerador, ele simula a marcha e nem dá a sensação de ser um câmbio CVT. Então ele só funciona como CVT quando você está usando o carro de forma bastante suave. Mas se você quiser fazer uma interação com as marchas, esses pedal shifts enormes aqui, comandou o pedal shift, ele já começa a simular a marcha. E ele simula bem a marcha. Então se você precisar prender o carro para fazer uma ultrapassagem, alguma coisa do tipo, aqui nessa simulação de marcha você vai conseguir fazer isso. Dica legal aqui para vocês. Se você quiser fazer uma simulação permanente de marcha, você pode jogar aqui a alavanca para o lado esquerdo, e aí ele já vai entrar ali na simulação, você vai sempre comandar aqui com o pedal shift para trocar as marchas, né? E ele cria uma simulação real da marcha, ele cria uma relação fixa para cada uma das marchas que você escolheu. Não quer mais utilizar, joga a alavanca para o lado direito. Mas olha, tem uma coisa diferente nesse carro. Porque mesmo estando na posição drive, se eu comandar um dos pedal shifts aqui, coloquei a oitava marcha, né? Oitava marcha simulada. Ele não vai voltar para o drive. Ele vai ficar aqui simulando marcha indefinidamente, mesmo com a alavanca aqui na posição drive. Ah, eu não quero mais usar a simulação de marcha. Aí você vem aqui na alavanca do lado direito, puxa ela uma vez e segura, e aí você desliga e volta para a posição drive. Então você consegue manter a simulação de marcha, mesmo que a alavanca aqui esteja na posição drive indefinidamente até você desligar. Aproveitando que a gente tem um caminhão aqui na frente, vamos ao controle de cruzeiro adaptativo, olha só. Eu vou programar a velocidade, nessa rodovia aqui que eu estou usando, a velocidade máxima aceitável é 110 km por hora. Bom, já programei, o caminhão acabou de sair da minha frente, o carro vai acelerar sozinho até a velocidade que eu escolhi. Esse controle de cruzeiro adaptativo também tem a opção de você poder escolher a distância em relação ao veículo da frente. Tem essa distância que é a mais próxima, ou essa que é a mais distante. E aí você pode escolher qualquer uma dessas aqui que a gente tem aqui no meio. E aí ele freia e acelera automaticamente, inclusive até a parada total do veículo. Por quê? Porque esse carro tem aqui o freio de estacionamento eletrônico que permite esse recurso. A gente também tem aqui o aviso de saída de faixa. A gente sabe que ele está ativo pelo ledzinho verde que fica ali dentro do contagiros que está aceso. Vamos forçar o carro para fora da faixa, olha só. Lado esquerdo primeiro, onde tem a faixa contínua. Olha só. Ele avisou que eu estou mudando de faixa sem dar seta. Agora para o outro lado, a faixa seccionada. Mais uma vez, também avisou. Lembrando que esse sistema, ele usa a câmera e as faixas tem que estar muito bem pintadas para que o sistema consiga identificar. Agora um aviso importante. Esse sistema só avisa. Ele não faz a correção no volante como a gente já viu em outros modelos. Ele é apenas um aviso. Ah, mas eu não quero usar esse aviso. Eu quero com o sistema desligado. Tem um botãozinho aqui do lado esquerdo que você aperta, desliga o sistema e aí ele para de emitir o alerta sonoro quando você muda de faixa sem dar seta. O carro também tem o alerta de colisão frontal, independente do controle de cruzeiro adaptativo. Inclusive, eu já até desliguei aqui o ACC. Tem um botãozinho aqui do lado esquerdo que você escolhe a distância de aviso. Eu vou colocar na distância maior. Tem um caminhão aqui à frente. Vamos acelerar contra o caminhão. Então, vamos lá. Acelerando. Olha aí o sistema atuando, né? Então, ele te dá o alerta sonoro e ele pré-condiciona os freios com o objetivo de ou evitar ou mitigar a colisão. E lembrando que o botãozinho aqui do lado que você escolhe a distância não é a distância de frenagem que você vai mudar. É o alerta. Você quer o alerta mais antecipado, mediano ou mais tardio. O sistema de frenagem não vai sofrer alteração por esse botão. Vamos ver agora o funcionamento do CVT. Olha, estou numa descida. O giro está um pouquinho acima de 2 mil rotações por minuto. Só que agora eu vou começar uma pequena subida aqui na rodovia. A velocidade se mantém, porque até eu estou usando o controle de cruzeiro adaptativo. E olha só o giro subindo para 3 mil rotações. Então, toda vez que você não está demandando muito do carro, ele faz o funcionamento do CVT. Mas tem uma curiosidade aqui nesse carro que eu achei bem legal. Imagine que eu queira comandar uma marcha agora. Vou usar uma marcha alta aqui, vou colocar em oitava marcha. Só fiz aqui o uso do pedal shift. Você viu que ele está colocando ali 2.100 rotações por minuto. Só que olha, eu estou numa subida, ele está tentando manter a velocidade e não consegue. Por quê? Porque eu estabeleci o limite de marcha no número 8, na oitava marcha. E aí o carro começa a ficar sem força e ele não consegue acompanhar o controle de cruzeiro adaptativo. Se eu tirar da oitava marcha, aí ele vai buscar a velocidade. Ou seja, o carro respeita de verdade a marcha que você escolheu no pedal shift. E isso é bem diferente dos outros modelos. E já estamos chegando aqui do nosso destino. Vamos conferir como é que está a nossa média de consumo. Olha aí, o carro rodou 54.4 quilômetros. E a nossa média foi de 10 quilômetros por litro, cravados. 78 quilômetros de velocidade média, 78 quilômetros por hora. Foi um circuito de estrada, mas a gente ainda teve um pouquinho de área urbana. Mas e aí, o que vocês acharam dessa média de consumo do Eclipse Cross? Temos também aqui o alerta de ponto cego, né? Ledzinho amarelo que acende ali no espelho quando tem um veículo na região de ponto cego. Aliás, ó, já está aceso. Se eu der seta para fazer a conversão, ele pisca esse LED amarelo, chamando a minha atenção que tem um veículo na região, inclusive, e dá um alerta sonoro pequenininho. Tudo isso para quê? Para o motorista prestar bastante atenção e numa dessas evitar um possível acidente. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, mesmo ponto da estrada. Acelerando de 60 para 120, está um pouquinho de trânsito, mas vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Primeiro, vamos reduzir aqui para os 60 por hora. 60, agora vamos pisar tudo. Olha só o câmbio, responde bem. Está fazendo aqui a simulação de marcha. Olha aí. Chegando no 110, simulou a marcha. E agora 120. Eu gostei da retomada. E vocês? E vamos lá para a nossa aceleração de 0 a 100. A única coisa que eu posso fazer aqui nesse carro é desligar o ar-condicionado para ter um pouco mais de potência, porque controle de tração não vai fazer diferença. Ele tem tração sob demanda que vai acoplar automaticamente. Então, ele vai sair com tudo que pode. Estolando e saindo. Fez a simulação da primeira marcha. Segunda marcha. E fizemos o 0 a 100 em 10.06 segundos. E aí, o que vocês acharam? Agora eu vou mostrar para vocês o indicador aqui do SWAC funcionando. E para isso, pessoal, a gente vai usar uma rotatória que eu vou forçar um pouquinho na velocidade só para vocês verem as indicações que a gente consegue ver aqui. Vou começar primeiro um pouquinho devagar e depois a gente vai ver a atuação nos pontos laterais. Então, aqui a gente já começa a ver que tem indicação ali no centro. Agora eu vou forçar um pouquinho mais aqui. Olha só. Quando o carro começa a escorregar, tem uma areia aqui na rotatória, você consegue ver o sistema atuando. Vamos de novo? Olha lá. Outra vez. Olha lá. Aí é nesse ponto que a gente consegue ver exatamente como o sistema vai atuar para manter a dirigibilidade. Ele mostra ali as proporções que ele está fazendo de atuação justamente para garantir isso. Agora eu estou aqui numa situação diferente, né? Um piso de terra, areia, bastante compactado. E aqui a gente consegue escolher os modos de condução. Tem ali o normal, snow para baixo, aderência, piso de neve, né? E o gravel, que é justamente para esse tipo de situação. Vamos dar uma acelerada aqui para ver o sistema atuando. Eu vou começar um pouquinho mais devagar. Você vê que ele já começou a dar indicação ali da atuação nas rodas, está vendo? E o que acontece aqui? O programa de estabilidade começa a entrar. Para quê? Para o carro não se desgarrar muito. Mas mesmo numa situação de baixíssima aderência, que é o que nós temos aqui, eu estou conseguindo manter o círculo. Por quê? Porque o sistema tem toda essa atuação para garantir que a gente tenha essa boa estabilidade. Então, aqui é que está o segredo do SWAC da Mitsubishi, né? Você conseguir ter a melhor dirigibilidade independente do tipo de piso. E aqui a gente já está nos finalmentes da matéria do Mitsubishi Eclipse Cross na versão HPS, com a tração integral sob demanda. Mas, pessoal, e os valores desse carro? Vamos começar falando da questão de garantia, porque aqui nós temos cinco anos de garantia ou cem mil quilômetros o que ocorrer primeiro. A maioria dos concorrentes desse carro aqui tem três anos de garantia. Então, isso aqui é uma vantagem para esse modelo. Quanto às revisões, que acontecem de dez em dez mil quilômetros ou de um em um ano o que ocorrer primeiro. As revisões, elas ficam praticamente todas na casa de mil e duzentos reais. Inclusive, elas podem ser parceladas. Tem uma revisão que é um pouco mais pesada, que é a de quarenta mil quilômetros e aí ela sobe aí para mil e quatrocentos reais. A gente vê que os números de revisão desse carro não ficam muito fora daqueles que são apresentados pelos seus respectivos concorrentes. Mas e o preço aqui do modelo testado? Essa daqui é a versão topo de linha HPS com a tração integral sob demanda SAWC. Este carro aqui tem um preço público sugerido de duzentos e quarenta e três mil reais. Mas aqui tem uma notícia boa porque você consegue comprar exatamente esse carro com os mesmos equipamentos, tudo igual, com uma única mudança, com a tração somente nas rodas dianteiras, quatro por dois. E aí o preço dele é de duzentos e trinta e dois mil reais. Isso é uma vantagem porque o cliente não vai precisar abrir mão de nenhum equipamento quando ele não quer a tração quatro por quatro. Então aquele cliente específico que precisa da tração por conta de terrenos mais difíceis que o carro precisa encarar, tem a opção. Aquele que não precisa vai comprar o carro igualzinho, com os mesmos equipamentos, tudo que a gente mostrou aqui nesse vídeo, apenas sem a tração. E isso é uma coisa que dificilmente você vai encontrar em algum concorrente próximo desse carro. Considerando o preço que eu acabei de falar para vocês, os concorrentes mais próximos aqui do Eclipse Cross seriam o Toyota Corolla Cross, o Volkswagen Taos, o Jeep Compass e até mesmo o Peugeot 3008. Claro, a gente tem que fazer algumas adequações de versão, por exemplo, o Taos seria a versão Highline, quando a gente pega, por exemplo, o Jeep Compass seria a série S, que é o motor T270, tração somente nas rodas dianteiras, e o Peugeot 3008. Esses carros ficariam mais próximos, mas tem um detalhe, todos esses que eu falei tem tração somente nas rodas dianteiras. Se você considerar que existe versões do Compass a diesel, aí você tem uma outra proporção de preço. E aqui é o único carro que você consegue comprar ou somente com tração nas rodas dianteiras, ou o mesmo carro com tração integral. E isso acaba fazendo uma tremenda diferença. Então, a minha sugestão é, se você estiver olhando para esses outros modelos, vale a pena pesquisar esse aqui, em especial, se na sua cidade ou próxima da sua cidade existir uma concessionária da Mitsubishi. Talvez você se surpreenda com esse carro, com várias coisas que a gente já mostrou aí no vídeo para você. E se você gostou do Mitsubishi Eclipse Cross na versão HPS, com ou sem atração integral, a minha dica é procurar aí a concessionária CB Autos na cidade de Jundiaí, que tem os dois modelos à pronta entrega e certamente terá um ótimo negócio para você colocar não só o Eclipse Cross, mas qualquer outro modelo Mitsubishi zero quilômetro na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender, Comprecar é ideal para quem quer comprar, se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.